Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Carlão aparece e diz para Jennifer que está vivo. Ele aparece para a filha quando ela sai da faculdade e diz... Podemos conversar? Assustada, a menina diz... Você está vivo? Você mentiu? Você mentiu esse tempo todo? Ele tapa a boca dela e leva ela para um canto. Os dois conversam e ela diz... Agora que você soltou a minha boca... Me diga, por que você mentiu? Por que você enganou esse tempo todo dizendo que estava morto? Por que você enganou a minha mãe? Ela não merece isso? Ela sofreu tanto. Eu também, meu pai. A Duda. O cristão que mente. Sol vai sair da igreja. Sol vai se despedir da igreja de uma vez por todas. A mulher vai resolver deixar a sua religião para seguir outro caminho. Ela vai virar cantora. E com isso não vai ter tempo mais de ir para a igreja. Marlene ficará furiosa com Sol. Marlene diz o que a filha fez é pecado, mas Sol diz que ela vai na fé e vai virar uma cantora. Marlene não gosta do que a filha fez e diz que ela está se desaproximando de Deus. Sol diz que quem tem Deus no coração nunca está Sol. Marlene chora decepcionada com a filha. Sol a consola a mãe e diz que todo mundo tem o seu caminho e que o caminho dela não é na igreja. Já que agora ela quer se aproximar mais da vida. Ela quer conquistar as coisas. E promete que sempre vai visitar e nunca vai fazer nada de errado. Marlene resolve entender a filha e diz para ela ir na fé. Lumia sequestra Sol e leva ela para um cativeiro. Lá ela faz várias perversidades com a mulher e diz que vai matá-la. Para ela não ficar com bem. Sol chora desesperada e pede para Lumia parar. Mas Lumia está nervosa. Lumia pega a gasolina e começa a jogar no cativeiro. Ela diz se eu não ficar com bem. Você também não fica Sol. Você não fica. A mulher acende o fósforo e diz. Você vai morrer e o bem não vai morrer e ficar com ninguém. Porque as duas mulheres que ele põe para a cama vai morrer juntas só. Eu e você. Sol pede pelo amor de Deus para a mulher não fazer isso. Mas Lumia está nervosa. Ela está completamente fora de si. Ela não tem nem noção de quem ela é. Isso deverá acontecer nos últimos capítulos da novela. Ou até mesmo no último. Quando Lumia... Quando Lumia está completamente louca. Ela diz para Sol. Você não vai ficar com bem. Assim como eu também não. Sol pergunta. O que você está pensando em fazer? A mulher diz. Sol. Eu... Eu te odeio. Sol fala. Eu também não gosto de você, tá? Lumia dá um tapa na cara de Sol e diz. Cala a boca. Cala a boca que eu não te perguntei nada. A única que me pergunta aqui sou eu. A única que me pergunta aqui sou eu. Aperdendo a noção sozinha. Desculpa. Eu quis te chamar de Solange. Solange. Que nome. Sol chora muito e diz. Me solta. Vamos conversar. Vamos conversar, Lumia. Você está precisando de um psicólogo. Abra a minha bolsa. Agora. Lumia, nesse momento, dá outro tapa em Sol e diz. Quem manda sou eu. Os capernãs são do perigo, Sol. Ela fica curiosa para saber o que tem na bolsa de Sol. E abre. E Sol diz. Você está vendo um livro aí? Lumia pega a bribria e diz. Aqui só tem um livro. Que palhaçada é essa? Sol diz. É isso mesmo. É a bribria. Mas. Eu sei que. Se eu falasse que era a bribria. Você não ia pegar. Então eu menti. Mesmo sabendo que. Isso é errado para uma crente. E que eu posso ir para o inferno. Ai Lumia. Abra a bribria. Lumia abre a bribria. E fica. Surpreendida. Com o círculo. Que cai. E diz. Eu posso fechar já? Sol diz. Lê. Lê o que está escrito. Lumia fecha e diz. Não, Sol. Eu não sou crente. Eu acredito em Deus. Mas eu não sou crente. Eu não sou crente. E nunca você. Vou botar. Posso botar de novo dentro da sua moça? Não sei porque eu estou fazendo pergunta. Claro que eu posso. E podia jogar na sua cara essa bribria. Mas não. A mulher guarda. E fica furiosa com o Sol. Ela diz. Eu tive um filho. Um filho com um homem que eu traí o bem. Não. Não foi o Theo. Não foi o Theo só. Foi outro. Foi outro homem. Tava tão feliz. Tão feliz com ele. Eu amava esse homem. E ele me deixou para ficar com o outro. Mesmo eu. Não sei porque eu estou me desabafando com você. Acho que eu estou ficando louco. A mulher pega a Sol. E dá várias cipuadas. Nesse momento. Ben invade a casa. E Lumia diz. Veio salvar sua amada Ben. Após. Vai ter que passar por cima de mim. Ben diz. Larga ela Lumia. Lumia diz. Eu largo. Eu largo a Sol. Se você voltar para mim. Você promete que vai voltar para mim. O rapaz. Olha para a Sol. Pisca os olhos. E diz. Sim Lumia. Eu volto para você. A mulher muito feliz. Fala. Você vai casar comigo de novo. Depois do divórcio que a gente teve. Nesse momento. As polícias chegam por trás. E levam a Lumia presa. E Sol. É salva. Eu vou casar. Resolução. E levam a�ê-la. Se você, eu vou casar. E as polícias. A Livra. E a man. E a man. E a man. A man. E a man. A man. E a man. E a man. E a man. Obrigado.